Não é o seu primeiro filme, é o terceiro, ou o quarto, se contarmos com um ano, e ninguém pode terminar. Eu queria fazer uma breve introdução, se calhar não será tão breve quanto isso, antes de passar ao Alvaro Jorge, pelo seguinte, é que há sobretudo duas coisas que nos fizeram fazer esta retrospectiva. A primeira é o valor absolutamente ímpar deste grupo de filmes que, se não me engano, o Jorge confirmará, nunca foram mostrados em conjunto no âmbito de um festival. Portanto, é a primeira vez que isso está a acontecer. E a segunda também porque são filmes que, ao longo do tempo, acabaram por ser, de certa forma, injustiçados, ou por produções que correram mal, ou por estreias que não se concretizaram. Enfim, uma série de fatores que tornaram esta obra quase invisível. Não é que os filmes não passem cá em Portugal, sobretudo, aqui e ali, mas, de facto, são filmes que passam muito pouco e pouca gente conhece. Em relação ao Agosto, e em relação ao tema, que é o tempo, a que todos os filmes do Jorge, mais ou menos, estão ligados, em relação ao Agosto. Portanto, é um filme que nós não sabemos exatamente em que tempos estamos. Havia uma nota de introdução que nunca aparece, nunca é citada no filme, que é o ano de 1964. Depois vão perceber que há indicações que nos dizem que está a acontecer uma guerra colonial. E há também outro aspecto no filme, é que ele parte de uma adaptação de um livro, A Praia, de César e Bavésia, mas o filme trabalha a sua própria narrativa, de uma tal forma que eu quase diria que nem o Bavésian mais especializado, até porque a ação da novela do Bavésia passa-se nos anos 1940, e este filme, como verão, de uma forma muito especial, passam-se nos anos 60, e uns anos 60 que não estão adaptados, digamos assim, nós percebemos, ao longo do filme, que estamos ao longo do filme, que estamos ao longo do filme, na altura era em 1964, não era, Jorge? E, portanto, há essas duas questões temporais, chamemos-lhe assim, de uma falta de sincronismo, ou de um assincronismo, que vem desde o início do... desde a primeira ficção de Jorge Silvanel, que se chama Passagem a uma Caninha, que passa à manhã na Cineteca. O Agosto, e antes de passar a palavra aos vários, começa com uma relação de amizade entre os dois homens, que nós vamos perceber no filme, que era esta que mais profunda do que aparentemente parecia, eles são amigos de infância, o Jorge Silvanel disse num texto que... bastante longo, que o festival ainda vai publicar, que era uma amizade oxiana, e depois o filme começa no Minho, num Agosto, que o tempo está cristalizado, eu diria assim, começa no Minho e parte para o... para a Rábida, para o sal da Rábida, ao fim de vinte e poucos minutos, e... e aparece um... uma entidade estranha, um ser estranho, que é a mulher de um amigo do Dário, que faz o Olívio Corveio, o amigo do Carlos, que chama-se, que é o Cristian Pate, portanto, o Carlos e o Dário são os amigos, e aparece a mulher do Dário, que se chama Alda, e que vai mais ou menos perturbar a relação que existe entre aqueles três homens, e depois... enfim, numa... 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 numa trama misteriosa, a nível afetivo. Eu acho que este filme é, sinceramente, uma das grandes perlas de cinema português dos anos 80, um dos melhores filmes de cinema português de sempre, e... como poucos o acham, e como sempre houve muito pouca resposta crítica, ao cinema do Jorge Silva Mello, sobretudo até ao coitado do Jorge, o António já teve outra visibilidade, o António Ramos de Lisboa ao seu último filme de 2001, o seu último filme de ficção. Mas... foi precisamente também por isso que nós decidimos fazer esta retrospectiva, e agora, finalmente, peço-lhe desculpa o que tinha sido tão bem. Peço-lhe um aplauso para o Jorge Silva Mello. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Este foi o meu terceiro filme, como o Francisco vos disse. Os dois primeiros tinham sido muito incidindo sobre a figura que me é querida, do intelectual, do artista sofridor, do desaparecimento de um coletivo. E eram escritos por mim, com a ajuda de pessoas como a Luísa Neto Jorge ou o Miguel do Antunes. Neste caso, partindo uma novela do César e Pavésia, que eu li quando tinha 17, 16 anos, ou seja, por 1964. E quando nós li, eu nunca tinha ido às paisagens que o Pavésia descrevia, nunca lá tinha estado, no Piemonte, nas colinas, nem nas praias, onde ele levava as suas personagens e as enigmáticas mulheres. Portanto, quando eu li, pensei que a Clélia, da novela se chamava Alta, como a mais bonita das minhas colegas, que a praia era a rápida onde eu gostava de ir, que as colinas eram a terra do meu pai, o Minho, onde eu às vezes tinha ido e que eu não gostava. Portanto, eu, já com 17, 18 anos, apropriei-me pelo imaginário, como todos nós, daquela leitura. Portanto, quando chegou a hipótese de fazer este terceiro filme, não apetecia nada de falar sobre a solidão do intelectual ou do artista, apetecia-me fazer um filme que nunca tinha sido feito, embora eu gostasse que tivesse sido feito, se calhar em 64. Se calhar eu gostava que este filme tivesse existido antes de mim, mesmo feito por outra pessoa, filmando as pessoas que eu admirava e que circulavam, e que eram os chamados católicos progressistas, e que circulavam entre a província e algum ócio e alguma esperança naquelas paisagens que eu vim a frequentar da rápida. Portanto, é um filme também dessíncrono, porque é uma história que eu li em 64, que eu filmei em 80 e que fiz passar na época em que eu li. Época que era uma espécie de marasmo em Lisboa, porque a guerra colonial seguia nessa altura uma chamada velocidade de cruzeiro, não havia grandes acontecimentos em 64. Portanto, estava tudo mesmo em águas estagnadas. O que eu percebi ao ter feito este argumento e ao depois ter conseguido montar o filme com uma grande montadora, Cléo Simó, e gosto muito dos colaboradores que têm conseguido arranjar em todos os filmes dos diretores de fotografia, aos argumentistas, aos assistentes, tenho uma pleia extraordinária de gente talentosa, e a Cléo Simó veio a fazer um caminho. A Cléo Simó veio a fazer um caminho por si própria como realizadora, muito curioso, e foi útil, com certeza, o ano que passou em Lisboa montando este filme. Aquilo que eu percebi é que o tema que me interessou nesta altura, quando eu tinha 35 anos, mais ou menos, era a definição. Aquele problema que se põe aos homens e às mulheres por volta dos 30 e poucos anos, que é o que é que vai ser o primeiro dia do resto da minha vida. Quem é que eu vou ser a partir de amanhã? Sou um professor? Sou um artista? Sou um pai? Sou um marido? É o momento da definição que ocorre na vida dos adultos por volta dos 30 e poucos anos. Eu passo a ser isto, e passo a ter o nome de uma profissão, mesmo nos hotéis, coisa que eu sempre evitei dizer qual era a minha profissão. Este sistema é o fim da adolescência, é o fim da juventude, o fim da amizade masculina, porque entra necessariamente, por muitas razões, a mulher no campo da amizade masculina, mas uma mulher com corpo estranho, como eu, no Pavese. Ou seja, eu agora, se calhar, roubava ao Shakespeare o verso que eu podia, como epígrafe a este filme, onde eu pus um verso do meu amigo Rui Bel, muito conhecido esse verso, na altura em que eu pus não era tão conhecido, mas, no interseiro do Shakespeare, ele diz, viver amanhã como hoje, e ser-se eternamente um rapaz. Se calhar é deste verso do Winter State que as personagens deste filme têm a saudade de dor, nostalgia, porque, como diria a Rosalina, as coisas estão lá, porquê manipulá-las? Eles não deixam estar permanentemente a manipular, porque já não podem ser crianças vivendo amanhã como hoje. Eu espero que dançem o twist depois deste filme. Muito obrigado. Obrigado.